Tá no batuque que balança É um retrato fiel É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo fidançar É um retrato fiel É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo fidançar Foi na metade do show Quando eu parei meu amor Você pediu, você pediu O reggae que te conquistou Você pediu, você pediu O reggae que te conquistou Tá no batuque que balança 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 Pode me telefonar Liga pra esse meu cantar Dançando reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Dançando reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Nem nem marca que eu te encontrarei Meu bem, diga se você não vem Tá no batuque que balança 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 É um sorriso me apaixonei É um historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo fidançar Tá no batuque que balança Meio, dá no vapor o que te balança Ah, dá no vapor o que te balança Meio, dá no vapor o que te balança Ah, ah, pode me telefonar Ah, liga pra esse meu cantar Dançando reggae te admirei O seu sorriso me apaixonei, é Dançando reggae te admirei O seu sorriso me apaixonei, neném Marque que te encontrarei, meu bem Diga se você não vem